Não, pode ser o meu nome de Cintinho Emissinho Martinho, tá ligado? Estamos aqui presentando o meu parceiro do Lucas Prévia de música nova É o nome da música que se chama Garota Vipolar Presta atenção, é mais ou menos assim, ó Até o tempo tá bipolar Vou me matar por causa do mal Não me dei o portal Garotinha Até o tempo tá bipolar Vou me matar por causa do mal Não me dei outra hora Vou me amar Me dará se decidir Seguindo, não me engana Pai sarada e santinha Mas você é bom piranha Garota Vipolar Você tá me provocando Qualquer hora Vou se pegar Seu bebê tô falando E quando vai se pegar Eu digo que tu vai se amarrar Eu vou te pegar Você não só vai se apaixonar Eu me sinto que tá falando Não pode acreditar Que o moleque é brincar Não tem como não gostar Sabe o que? Oh, garota Vipolar Você sabe que não me engana Você sabe que não me engana Você tá me engana Seu foda na cama Não tá aqui Me quer perfeita Eu sei que isso Sem volta Pequina É bola Em cima da piroca Sem pebra É pebra Em cima da piroca Sem trava Em cima da piroca Ainda se tomar de frente Ainda se tomar de coça Ainda se tomar de frente Ainda se tomar Ainda se tomar de coça É mais ou menos assim Oh, eu sou maloqueiro Tu és maloqueiro Tu és maloqueiro Eu tá foda Nós te engana Tá navegando Nós tá ligeiro Eu sou maloqueiro Tu és maloqueiro A banda não tem respeito Da minha amiga Ligado Nós tá ligeiro Tu olha pra nós Não entende nada Nós tá chegando agora É de vez Você tá cilindrada Na sua casa Não dá pra casa Mas pra defender A sapato É maloqueiro Tá chegando E o time tá pesado E tá quebrada Tá Conta, conta Um pouquinho Eu vou pro meu parceiro Jogou Até o fim Se tentar nos atrasar O bonde vai te pegar Mas de vir na humildade Nós vai te patrocinar Tem mil e cem Tem batidão O bonde dos maloqueiros É a nova sensação Tem mil e cem Tem batidão O bonde dos maloqueiros É a nova É a nova É a nova É a nova Cisação É a nova Cisação É a nova É a nova Cisação É isso mesmo Com satisfação É nóis